Meus amigos, resolvi fumar um fornilho de cachimbo aqui, achei meu isqueiro zip e digo, pô, vou conversar com a galera sobre essas coisas que envolvem canivetes, cachimbo, que são coisas que eu gosto, tá? Eu lembro que fumar faz um mal danado pra saúde, não inicia essa prática, sabe? Cachimbo, menos mal, porque pelo menos a gente não traga, mas não é uma prática saudável de jeito nenhum, tá? Eu vou falar um pouquinho do isqueiro zip, porque o isqueiro zip é um isqueiro que tem uma história parecida com a história dos canivetes Vitor Inox, e tem muitos fãs de canivetes que também colecionam isqueiro zip, eu não coleciono, eu tenho um isqueiro zip e um falsificado, que eu não diria falsificado, eu vou explicar tudo isso, a gente vai vir aqui pra mesa, tá? Eu lembro que o mundo dos... eu tô preparando um vídeo sobre cachimbo, sobre fumo, tabaco, que a gente chama no cachimbo, ferramentas pra cachimbo, vou até mostrar rapidamente aqui algumas, isqueiro pra cachimbo, porque o isqueiro zip, o tradicional que muita gente tem, não serve pra cachimbo, o normal não serve. Servir serve, mas não é o ideal, né? Só rapidamente dando uma explicação, isqueiro pra cachimbo, normalmente a gente usa isso que acende o lateral aqui, ó. Tá vendo? Acende de forma lateral, por quê? Pra facilitar justamente a minha... a minha... o ato de acender, né? O cachimbo, e eu não tenho um isqueiro desse bom, o zip dá pra você acender, existe o zip pra cachimbo, que ele é aberto aqui na lateral, então quando você toca... Eu não tenho ele, esse não é nem um zip, é uma outra marca. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá certo? É uma diversão pra mim, é um lazer meu, é um prazer que eu tenho ficar aqui lendo alguma coisa, deixo meu cachimbo aqui, ó, no descanso, né? Eu já tinha uma prática de degustar bons tabacos de cachimbo, bons tabacos dentro da condição, né? Porque cachimbo, gente, é igual isqueiro que é igual canivete. Você encontra por 10 reais, encontra por 5 mil reais, né? O cachimbo tem uma vantagem, assim como os canivetes. O comércio deles usados acontece bastante, né? Tem gente que diz, ah, cachimbo é uma coisa pessoal, depois que você fuma, não. Tem muito comércio usado, tem muita gente que compra cachimbo usado, já amaciado, né? Já com fornilha amaciada. Enfim, tudo isso sobre cachimbo eu vou fazer... Tava fazendo já um outro vídeo, parei, que eu dei, pô, isso tem nada de saudável, fumo, tabaco, é horrível. Mas, tô falando com adultos, os vídeos já são direcionados só pra quem tem mais de 18 anos. E a gente sabe que a prática não existe em níveis seguros pra o consumo do fumo, do tabaco, de nenhuma substância dessa, tá? Causa dependência e tá mais do que comprovado, ninguém aqui é negacionista, que a longo prazo causa, sim, câncer e outras doenças muito ruins. Tá? Tenho que falar isso, não posso deixar de falar isso. Mas vamos conversar. Por que que eu paro de falar pra dar a minha tragadinha? Primeiro porque se eu não ficar tragando, o cachimbo tende a apagar. E eu tô fumando aqui um tabaco de mel delicioso. Por que que eu paro? Porque assim como no uso de substâncias que dão prazer, né? O prazer de apreciar um bom tabaco, um tabaco que você gosta, não precisa ser bom em termos de preço. Eu compro o fumo de cachimbo por 12 reais um pacotinho, que vai dar pra 4, 5 fornilhos desse aqui. Esse, inclusive, é um cachimbo simples. Eu só tenho, eu tenho 2 ou 3 cachimbros, eu tenho mais um que tá perdido em alguma coisa. O cachimbo tem coisas parecidas com canivete, tem piteiras de chifre. Essa, por exemplo, é a piteira de chifre. Chifre bovino. Mas, enfim, o vídeo pra cachimbo é um outro. Esse eu vou falar do isqueiro zip e vou dar algumas pitadinhas, mostrar algumas ferramentas aqui que a gente faz pra curtir, vamos dizer, esse hobby que a gente tem aqui quando tá... Enfim, ajuda a pensar, né? O cachimbo é uma coisa que ajuda a se concentrar. Deixa eu ficar aqui. Inclusive, tem gente que consegue conversar com cachimbo na boca. Você vê que você não traga, né? O fumo do cachimbo, ele não é... O tabaco do cachimbo não é pra ser tragado, né? Eu posso até... Gente, já que eu vou falar da história do isqueiro zip, Porque eu também achei o meu. Na verdade, eu já tinha tido... Eu já tinha tido o isqueiro zip e... Eu sabia que eu tinha dois isqueiros zip, nunca tive mais que isso. Tinha um perdido. Fui mexer em umas coisas, achei um cachimbo meu, já tinha achado o outro. Desculpa. E achei o zip. Na caixinha ainda, tô novinho, tô direitinho. E eu vou falar sobre ele, porque ele tem uma história parecida com a história dos canivetes. Vitor Inox, inclusive. Tá certo? Então, vamos rodar, vamos vir aqui pra mesa. É um vídeo diferente do que... Tô tomando aqui um café também. Tem tudo a ver, né não? Cachimbo, isqueiro, canivete e café. Beleza, gente, vamos lá. Esse é o cachimbo que eu tava fumando agora, ó. Vocês veem que o fumo fica aqui. Acho que dá pra ver, não sei. No fornilho, né? Essa é a parte do fornilho, canela, o duto e a piteira. Que nesse caso é uma piteira de chifre, ó. Esse é um cachimbo simples, tá? Esse é o isqueiro que eu falei pra vocês, que é mais apropriado pra cachimbo, gente. E porque ele é lateral, né? Ó, tá com vento aqui, mas ele é um isqueiro lateral que facilita o ato de acender o cachimbo. E ele vem, nesse caso, esse é isqueiro ruim até, de má qualidade. Ele vem com as ferramentazinhas que são a tripla ferramenta comum do cachimbo. Né? Essa partezinha que é pra você... Eu chamo de apilar, né? De vez em quando você tem que dar uma ajeitadinha no fumo. Então isso aqui, ó. Vai ajudar você a dar uma apiladinha no fumo. Do cachimbo. Tá? Isso é um descanso de cachimbo, pra quem não sabe. Né? Esse outro aqui, ó. É uma colherzinha pra você tirar um pouco da cinza. Né? Às vezes acumula cinza no cachimbo. Tem também cinzeiro específico pra cachimbo, tá? Ele tem uma cortice em cima, mas eu não tenho nenhum aqui. Esse aqui é pra você tirar um pouquinho de cinza, raspar quando vai limpar o cachimbo. E esse outro é o furadorzinho. Cadê ele? Olha aqui. Que às vezes você apila demais o fumo. E fica com muita resistência pra você fumar. Mas você tem que dar umas furadas no coisa. São as ferramentas básicas pra usuário de cachimbo. Inclusive, vende elas assim, ó. Separadamente. Tá vendo aqui, ó. O apilador. Afofador. Isso tem um nomezinho. Tá vendo o furadorzinho? Pra você... Quando você aperta muito o fumo, né? E o... Aqui seria a colherzinha pra você tirar cinza. Nesse caso é quase uma laminazinha, só que não tem fio. Parece que tem, mas não tem, tá? Bom, isso são as ferramentas básicas do cachimbo, tá? Deixa eu tirar daqui. Deixa eu tirar o cachimbo. Um café pra vocês. Isso é a cadência do fumo, tá, gente? Tá vendo? Tá vendo? Ah, por que que você tá acendendo tanto o cachimbo novamente? Gente, porque dependendo do tabaco que você tá usando e da sua cadência ao fumar também, ao apreciar esse fumo, ele acaba se apagando mesmo, tá? Com a prática, eu não sou um prático, isso acontece menos, tá? Boas madeiras pra fazer cachimbo. Tem a briar, que é a mais conhecida, que são os bons cachimbos, são de briar. Mas aquela raiz da roseira, tem aquele pé de rosa na sua casa, bonito? A raiz dela, o nó dela, dá um excelente cachimbo também. E as piteiras tem de acrílico, tem de vários materiais, inclusive essa que é de chifre, ó. Tem, inclusive, aqui, não vai dar pra ver, enfim, eu não posso virar aqui, senão o fumo vai cair. Depois eu falo de cachimbo pra vocês. Vamos falar do isqueiro zíper? Tô apreciando esse fornilho. Quando a gente diz um fornilho, quer dizer que a gente fumou um forno, isso aqui é fornilho, né, que chama no cachimbo. Quer dizer que a gente fumou um, eu botei quase cheio, esse cachimbo não tava nem amaciado ainda, eu não deveria nem ter enchido. Isso eu explico depois por que amaciar, porque é isso também, a madeira precisa amaciar antes de você fumar em sequência. Vamos falar um pouquinho do isqueiro zíper, gente? Esse é um isqueiro muito querido e amado. Esse aqui, gente, a gente chama de falsificação, mas não é. Esse é um isqueiro de marca. Tá vendo aqui, ó? Se está do lado certo, eu não tô conseguindo ver, mas vou matar do lado certo. Tem uma marca, tá vendo? São aquelas marcas, vamos dizer, que imitam o zíper. Não sei se focou agora. Cantaí, né? Cantaí. E o funcionamento é o mesmo que o funcionamento do zíper. Inclusive, tá com fluido zíper e pedra zíper. Agora, deixa eu falar um pouquinho do histórico isqueiro aqui, meu canivete executivo, que é o que me acompanha nas minhas cachimbadas. Acho ele. Na minha malinha ali, fica um outro canivetinho. Vamos falar do isqueiro zíper. Esse é o meu único isqueiro zíper. Todo mundo sabe que ele é um isqueiro, principalmente hoje, com preço do dólar caríssimo. Ele vem um manual aqui, né? O colecionador do zíper, inclusive, paga caro nesses isqueiros, né? O meu deve estar com fluido ainda. Cadê? Está com pouco fluido, mas ainda está com fluido. Vamos lá. Tem uma coisa interessante na zíper, que eu peguei essa informação há muito tempo, no outro vídeo que eu fiz sobre isso. Não sei se eu vou conseguir focar aqui. Seria bom que eu focasse. Esses isqueiros, gente, nos Estados Unidos, ele é fabricado, parte, pelos presos. Me confirmem, por favor, quem entende disso, se essa informação é verdadeira. Deixa eu tirar daqui embaixo, que ele está tentando focar isso aqui. Ele é fabricado pelos presos. Legal, né? Ter a marca envolvida na ressocialização e tal. São presos que pegaram penas, mas que, enfim, não cometeram crime de rondos e que trabalham. Tem o direito a trabalhar na prisão. Continua a câmera querendo focar. E o que acontece, gente, é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui um instrumento para apontar. É dado a eles, aos presos, inclusive o direito de, ó, botar a sua inicial aqui. Tá vendo? Foi o que me disseram. E aqui o tempo de pena deles, ó. Meu Deus, não está focando. No caso aqui, 22, não é isso? 22 anos seria. E a inicial do preso. E os dizeres aí que confirmam a originalidade do Zipo. Tá vendo aqui, ó. A inicial M, o nome Zipo. E o tempo de pena. Isso foi informação que eu colhi ao longo desse tempo. Eu não confirmei essa informação. Tá? Se vocês confirmam isso, me digam aí. Esse é um dos modelinhos. Tem vários modelos da Zipo. Esse isqueiro, gente. Eu vou deixar até o canivete aqui, só para ilustrar o cenário. Tem uma história parecida com os canivetes Victorinox. Ele ficou muito famoso e popular nos anos 40. Porque na Segunda Guerra Mundial, ele é um isqueiro de guerra. Tem muita gente que é o maior cuidado com o Zipo. Cara, você tem que ter. Passa a ser como os canivetes. Uma ferramenta cara. Depois eu faço um vídeo, inclusive. Já tenho um. Mas muito antigo no canal. Eu ainda com o som muito ruim. O som hoje é um pouco melhor. Depois eu mostro para vocês como é que faz toda a manutenção nele. Eu faço toda a manutenção, se precisar. Eu só não troco essa dobradiça e essa roldana. Que isso não se acaba. É praticamente... São isqueiros que têm também garantia vitalícia. E são isqueiros que cada soldado na guerra recebia um. E isso era mandado para eles como ferramentas. E não simplesmente como isqueiro. Claro que eles acendiam os seus cigarros também. Os seus tabacos, os seus fumos na guerra com o isqueiro. Mas eram ferramentas. O Zipo. Primeiro porque era super resistente, super confiável. Abastecido com fluido. Vocês sabem, né? Existe o fluido próprio. Também tem dizeres aqui, tá gente? Que comprovam a originalidade do Zipo. Mas eu, sinceramente, só sei que é made in USA. Que nada mais é, gente, do que um isqueiro que ficou famoso. Tá? Esse formato candeeiro na guerra, inclusive, era usado para várias coisas. Inclusive, há registros de... Olha, que aqui está muito vento. Você vê que... Tem gente que diz que ele não se apaga com o vento. Não é verdade. Ele tolera mais o vento. Tá? Mas não é que ele não se apaga. O soldado colocava o capacete dele em cima para esquentar uma sopa. Fazia do Zipo de candeeiro, né? E um mínimo fugareirozinho mesmo. Por ele ser uma ferramenta que dura muito. A chama, olha. O pavio, inclusive, é uma coisa que de tempo em tempo você tem que trocar. Você tem que puxar e cortar. É aquele fetiche, gente, dos canivetes. É aquele fetiche das canetas tinteiro. Que eu já falei aqui de algumas. Praticidade? Não, gente. Praticidade é um bique. É um isqueiro bique. É uma caneta bique. Isso não é praticidade. Isso é prazer em cuidar dessas coisas, né? Mas é um isqueiro absolutamente histórico que ficou muito famoso, como eu digo. E as réplicas, existem as falsificações, tá? São aquelas fábricas que tentam falsificar, tentam botar o nome Zipo aqui também. Você vê que aqui não é. É uma marca. É uma marca própria que faz um isqueiro. Vamos dizer, com toda a aparência do Zipo. O que muda aqui é a qualidade dos materiais, né, gente? Talvez aqui do aço. Inclusive aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu não me engano, são 16 furinhos que tem ao redor dessa lamparina aqui, desse material. Que acaba sendo o material que vira, já tá com pouco fluido, que vira o local da chama, né? Quem é usuário de isqueiros, por favor. Tem gente que começa a fumar pra usar isqueiros. E pelo amor de Deus, né, gente? Fumar é uma coisa não saudável. Você tem o fogo, você precisa sempre, independente de fumar, né? Então, como eu disse, isso era mandado pro soldado pra isso. Você substitui aqui a pedrinha de forma muito fácil. Uma chavinha de fenda aqui que se usa a própria cabecinha aqui do isqueiro. Ah, mas vai tirar a tinta do... Vai. Vai tirar a tinta. Mas é o que eu digo, gente. Isso aqui é um isqueiro de guerra. Isso, na verdade, como eu disse, é uma ferramenta super resistente de guerra. E assim como os canivetes vitorinox, canivetes suíços, apareceram em vários filmes aí, né? Inclusive, sempre que tem filme que o cara faz pegar fogo em alguma coisa, ele acende o isqueiro e joga, porque em tese ele resiste ao vento. Você vê, eu tô com o ventilador aqui ligado. Não como o pessoal diz, ele não apaga com o vento. Não é verdade, ele apaga com o vento, tá? Mas ele resiste bem mais ao vento. Hoje eles vêm nessas caixinhas. Ele, ao longo do tempo, teve algumas mudanças da logomarca, né? Que ele é lá dos anos 30, se popularizou muito, fez muito sucesso nos anos 40. Mas o comum hoje é ele vir nessas caixinhas. O preço disso é absolutamente absurdo, né? Hoje, mesmo o dólar tendo dado uma baixada em relação a 3, 4 anos atrás, mas um isqueiro desse é 300 e tantos reais, 400 reais, é absolutamente inviável, né, gente? Absolutamente inviável. Sugiro que você pegue por 50, se você é fã desses isqueiros, uma marca, de alguma marca que imite, digamos assim, né? Ou as próprias falsificações, sabe? Tem gente que compra as falsificações pra fazer reparos no Zipo. Eu acho que não precisa. Deixa eu dar mais umas cachimbadinhas aqui. Eu acho que não precisa. Na minha opinião, não precisa. Você tem formas de encontrar um bom isqueiro. Se você tem esse fetiche, você vê que eu trago um pouquinho, né? Acostumado mais com cigarro, mas o cachimbo, a volta ao cachimbo, tá me ajudando, inclusive, a diminuir o tabagismo do cigarro. Ah, tem diferença? Tem um pouco de diferença. Não deve fumar nenhum. Mas, gente, você tem como ter um bom isqueiro, independente de ter Zipo, ter Zipo, né? Várias empresas fazem esses modelos de isqueiro. Veja como esse, inclusive, é bonito. E não é um Zipo, como eu falei, né? É uma marca que faz um isqueiro também. Não é uma falsificação. Tem um Zipo, gente, que ele é próprio pra cachimbo, que ele tem um orifício aqui, ó. Aqui tem uma abertura pra chama sair. Quando você encostar perto do cachimbo e você sugar, né? Você der essa tragadinha, né? Por quê? Porque é difícil acender com eles. Não que é impossível. Não é impossível. Mas é ruim de acender o cachimbo com esse tipo de isqueiro comum, né? Mas você acende com bic, inclusive fósforo. Tem muita gente que é usuário de cachimbo e acende com fósforo, né? Eu tinha um, aquele modelo Sherlock Holmes, aquele modelo muito bonito de briar, inclusive. Não tenho mais. Gente, essa é a história dos isqueiros Zipo. Tanto cachimbo, quanto isqueiro, quanto charuto também. É o tabagismo, de forma geral, que não é uma coisa boa, repito. Mas tudo isso tem uma história. O cachimbo, pra mim, se eu realmente não ficar com cigarro, ficar só com cachimbo, claro, você vai dar, durante o dia, duas cachimbadas. Você vai fumar dois fornilhos desses. E eu vou fazer um vídeo mais longo aí sobre cachimbo, tá? Tô preparando já. Já gravei algumas coisas. Eu tô chegando naquele momento em que tá ficando tudo cinza. O tempo todo eu preciso dessa ferramentazinha que eu falei pra vocês. Pra... Vamos dizer, deixar o fumo dentro, né? O tabaco dentro. Deixar ele direitinho, como se diz. Né? Compactado. O fumo que eu tô usando é esse aí, que vai aparecer aí pra vocês. É um fumo de mel. Claro que isso não é feito de mel, né, gente? É tabaco. Agora, tem notas, a gente percebe notas de mel. Se você for dar a primeira cachimbada, você vai queimar a língua. É muito complicado. Tem gente... Por isso que eu digo, começa com um cachimbuzinho barato. Todos os meus cachimbos são baratos. Tá? Não tem... Tem um melhorzinho. Que custou uns cento e poucos reais hoje. Deve custar duzentos reais hoje. Na época, foi oitenta reais, setenta reais. Enfim. Agora. Tem a questão do filtro também, tá, gente? Alguns cachimbos pegam filtro. Esse aqui não é o filtro. É só aquela... Aquela coisinha de ferro. Que você lava. Tem toda a limpeza que tem que fazer. Eu tô terminando aqui de dar uma cachimbada. Tô terminando aqui de fazer o uso do meu cachimbo. Daqui agora, o quê? É limpeza. Tem que esperar eles esfriarem primeiro. Ele tem ritual, sabe? Por isso que quem tem cachimbo, muitas vezes, dizem que tem coleção. Não. Ele tem vários cachimbos porque ele precisa fazer a transição. Não dá pra fumar. No máximo, eu vou fumar aqui. Se já tiver amaciado o cachimbo. No máximo, eu vou fumar aqui dois fornilhos. E já tenho que usar outro cachimbo. Deixa eu mostrar um outro pra vocês aqui. Um outro que eu tenho que tá à mão aqui. Ó, também é bonito esse. Também piteira de chifre. Também dessa marca nacional. Veja que ele já tá amaciado. O FUM já criou aquela crosta, né? Que tem um nomezinho que dizem. Esse é da marca Bertold. Como esse outro. Mesma marca. Esse é bem antigo, esse cachimbo, inclusive. Usei muito. Ele tá limpo. Ontem, antes de ontem, eu dei uma cachimbada nele. Limpei. Esse daqui já tá no fim. Ah, porque não usa isqueiro maçarico. Não é indicado, tá, gente? No que você bota o maçarico, você queima a borda do fornilho do seu cachimbo. O indicado é essa chama normal. Percebe o FUM queimando aqui? Gente, é como eu disse. Pra mim é um prazer. Não é indicado. É um momento de leitura. É um momento de uma conversa com vocês mesmos. Agora que é a primeira que eu faço sobre isso. Às vezes, eu digo, vou tomar um coisinha de uísque. Quando eu tenho, quando sonho, tem um uísquezinho. Um uísque simples também. Boto água com gás no uísque. E fico aqui, fico lendo. Tava lendo, inclusive, O Povo contra a Democracia, do Yasha Malki. Um livro que eu tô fazendo, um segundo estudo dele, pra fazer uns vídeos aí em outro canal. Enfim, isso é um momento de o cachimbo é uma reflexão, ajuda a pensar, ajuda a se concentrar. É um hábito não saudável. É um hábito que não tem, que não promove nada, saúde nenhuma. Tá certo? Esse hábito tem que ser contido, a gente sabe. Tá? Mas eu tô falando com pessoas maiores de 18 anos. Ok? Tado um pouquinho aí o histórico do isqueiro Zipo. Quem souber onde tem pra vender barato. Deixa aqui nos comentários, me coloca, eu tô querendo ter outro. Tá? Tem até um amigo que disse, ah, vou ver, de repente eu tô querendo uns canivetes, a gente pode fazer uma permuta. Que seja, se alguém tiver interesse nisso, fala aí comigo. Tá? Tô querendo ter uns aí pro original. Um outro. Mas, essas marcazinhas. Eu peguei esse nome dessa marca aqui e coloquei na internet. E vi esse isqueiro por 60 reais. 60. Um Zipo, gente, você não vai achar por menos de... 199 se você tiver com a Black Friday, 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 Friday. É o mais barato da Zipo. É um isqueiro muito caro. Hum. Vou terminar aqui o meu fungo de mel. Eu agradeço a todos vocês. Desculpem aí o vídeo pros que... Não tem porquê menor tá assistindo aqui o vídeo, tá? Só se ele me ter a idade no Google, porque senão o vídeo não aparece pra ele. Ó, o cachimbo. Dá certo com o isque. Dá certo com o vinho. Dá certo com o café. Dá certo com nada. Eu vou ficar aqui elogiando o cachimbo se eu acabei de dizer. Ó, e tem isso aqui que eu não mostrei direito pra vocês, ó. Isso é o chamado descanso de cachimbo. É isso aí. O cachimbo cansa. Descanso de cachimbo. Ó, pra ir. Dessa forma eu deixo a chave pix aqui abaixo. Pequenas doações. A gente aceita, recebe. Acolhe, agradece. O canivetinho que tá comigo sempre que eu tô dando uma cachimbada é o executivo. Da Vitória Inox. Um abraço para os membros do canal. Completamos 10 membros. E acho que a gente já tem que pensar num grupo do WhatsApp pros membros, tá? O hábito do cachimbo, gente. Primeiro você não traga. E segundo é um hábito que leva tempo também, assim como os canivetes. E agora eu vou ter que passar aí, né? Depois que ele esfriar. 25 minutos, 30, limpando. Tem umas fitinhas, uns aramezinhos que você bota aqui dentro pra limpar, tirar a umidade. Daqui a pouco você fica ouvindo uma certa borbulha. Por enquanto não tá saindo. Mas você fica ouvindo uma certa borbulha de umidade dentro do filtro, né? Que esse aqui não tem filtro de carvão ativado. Tem caixinha porque tem filtro de carvão ativado. Esse também não. Ah, dá pra mostrar pra vocês nesse aqui, ó. Esse aqui não tá com tabaco. Ó. Ué. Ah, esse tá sem filtro. Ah, não. Tá com filtro. Pronto. É só isso aqui, ó. Isso é um filtrozinho de metal lavável. Ele fica aqui e entra aqui. A piteira entra aqui na canela do cachimbo. E aqui ele tem contato com o fornilho, né? Pedação boa. Esse já tá bem amaciado. Já foi fumado alguns fornilhos dele. Gente, não quero fazer isso. Daqui a pouco, se fosse Fabiano e Moisés, eu tava dizendo. Agora é cachimbos, canivetes e músicas. Eu lembro da época que eu falei com o Lanterna. Que eles ficaram dizendo. É Lanternas e músicas agora. Gente, minha paixão continua sendo os canivetes. Isso aqui é um hábito não saudável que eu tenho. Tá aí que eu nem devo divulgar muito. A não ser que apareça. O vídeo tem um zilhão de visualização. Lógico, aí eu vou aproveitar e vou tentar falar. Se eu tenho mais dois cachimbos. Tem alguns outros tabacos que eu já experimentei. Existem outras ferramentas, tá? De cachimbo também. Além dessas que eu mostrei pra vocês, né? Dessa. E daqui vem o próprio isqueiro. E esse isqueiro, infelizmente, é um isqueiro em um... Esse é butano, tá? Você carrega por aqui. Mas logo quebrou uma partezinha preta que tem um redor disso aqui. Sabe? Logo ele foi... Enfim, foi danificado. Não é um bom isqueiro, não. Pelo menos eu não achei pesado. Se caísse, se corrisse de quebrar, inclusive. Mas tem essas ferramentazinhas que é justamente... Como eu falei pra vocês. Pra gente ajeitar o tabaco dentro do fornilho. Tá? Acho que aqui... Acabou o meu fornilho, gente. Ó. Posso fazer com o fumo de frente? Posso. Mas veja que não é bom. Rapaz, eu toque a fogo no quarto comigo. Ainda tem fumo. Mas tem bastante cinza já. Então aquela colherzinha, essa colherzinha que eu mostrei. Ou raspadorzinha. Justamente pra você tirar agora um pouco da cinza. Botar no cinzeiro. Eu não tô com cinzeiro aqui. Mas existe, tá gente? Cinzeiros específicos pra cachimbo. É mais ou menos igual. Apenas ele tem uns descansozinhos. Tem uns buraquinhos assim. Pro cachimbo descansar do lado. E tem uma cortiça. Por que aquela cortiça? Você dá uma batidinha no cachimbo. Numa coisa dura. Você vai trincar o fornilho do seu cachimbo. Com a cortiça. Você consegue bater um pouquinho de cinza. Sem correr esse risco. Um abraço. Até o próximo vídeo. Sim. Vale dizer mais uma coisa. O isqueirozibo. O cachimbo. O canivete. Virou um pouco aquela coisa do machão. Sabe o machão? O homem é machão. Gente, isso não tem nada a ver comigo. Eu me considero inclusive uma pessoa que tem um lado feminino muito aguçado. Não senta comigo. Agora pode ter um cacuete que lembre, né? Assim como o cigarro. É o malbouro. Lembra do seu malbouro? O homem que ficava lá com chicote fumando um cigarro. Isso não tem nada a ver comigo. Nem com nada aqui no canal. Ao contrário. O canal prega outras coisas. Tá bom? Só pra concluir. Um abraço. Canivete amigo. Estás no meu bolso. 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 Obrigado.